Galera, passei aqui rapidinho só pra deixar um recado, 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal, então bora dar aquela força pra ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais, tamo junto! Quebrada, você que já jogou aquele Mortal Kombat, você tá ligado que hoje nós vamos falar de Fatality, hoje nós teremos vários Fatalities pra vocês aqui no nosso vídeo. O TH, o menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós, nós batemos um milhão, dá pra bater dois, então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós. CP1, desfassado! Aí, aí, de tantas avimadas você se achou, meu, você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na régua pra desfassar do que o teu. Aí, se liga, mano, que minha rima é estratégia, se liga, meu mano, que pra mim você é comédia. Aí, se liga, mano, você não mete a corneia, tá mentindo só pra ganhar grito da plateia. A gente só sabe o que o meu não pode, só que o teleta tá quase encostando no bigonde. Mas digo 5x7, ei, na brisa, gostei da bochete. Aí, se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina, tá falando de minha posteleta aqui na rima. Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina, porque seu demore, ela que é clima. Vou, 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 vou São sucessais, tá suaz e a cada roda nós faz homenagem Eu me venho tá suaz e eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não cunto macaral É que o meu dedinho e minha língua representa mais do que seu pau Cone, 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 Cone Você vai me matar antes do cigarro acabar Tá ligado, eu vou mandando nesse procedeu Tô fumando meu cigarro pra c****** Eu já matei até meu câncer, quem dirá? Mata um MC igual você Não passa, você tentará aqui mas você só faz graça Por isso que agora fica pegado na praça Você acha que vai me ganhar embrasão de cachaça? Olha pra você ver que agora eu vou te matar e eu tô de terno Já que você matou o câncer, matei o meu Agora tá bem vindo ao inferno Olha pra você ver, meu parceiro Depois dessa batalha, eu tenho psicanalizinho Você pode deixar que eu vou te curar Hoje eu vou ser a sua emojializinho Você quer dar um trago, tá ligado, mano Nessa que você escudeu, você pode dar um trago Pode fazer fumaça, mas quem taca fogo Nessa porra aqui sou eu, tá ligado, né Mano, você não pega o freestyle bom Aqui, você não entrega, por isso que agora Mano, você arrega Vai botar fogo, as cartas viraram Olha pra você ver, parceiro, que você é bacana Eu achei que você era o faião do Catarina Ele subiu no ponto e tá pagando o dinheiro do drama Diz ele que vai passar o fono Olha pra você ver, meu parceiro, agora eu vou te bater Vou te matar, vou te esparrar Se você é o fono, eu só acho que essa terra vai raigar Eu posso pagar de nego drama Dolby, Samurai, Cho, Soroshi, Eldin Sabe por que? Eu tenho um bagulho pra te falar Meu Zenon sempre vai ser a maior inspiração pra mim Então, deixa eu te falar Você gosta do seu estilo de rima Eu vou te ganhar Sabe por que? Agora, mano, eu vou te passar Você é talentoso, vai senão Ele nasceu com o talento Eu vim com uma porcação O talento foi se explicar Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me esforçar Mas em 2018 e 16 eu tava pra apanhar Eu tava com o talento, o amor, o amor, o amor, o amor E depois, o cilindro da seletiva Hoje vai ser parte 2 Oi! O amor, o amor, o amor, o amor e o amor O teatro, ele não tem vergonha de montar um rosto E igual você falou que eu ia ser no mar de amostos Eu tô trabalhando e aí vai voltar e fala Porra, se é garanto ninguém tá enterrando Ninguém tá entregar o nosso cliente Por isso eu faço um pé de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta, pois eu sou o próprio Pirimand Pirimand é uma piada Já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Oh, 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 oh Dois caras numa moto achuscado Eu não tenho medo, só se eu preconceito se eu falar mais alto Deixa eu ver, aqui cê vai embora Mano, por isso hoje eu peguei a manobra Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo Então o Freud falou, eu preconceito e eu realmente vou roubá-lo Oh, 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 oh Chegando a rima aqui e vou passando o serão Agora a batalha vai ficar mais engraçada Travido o esporte com o colesterol e o sacamento da bombom Cê vai embora o moleque a parada Você sabe que cê não banca nada O bagulho é fico 5x7 Tu falou, tu é o pai sol Se perde é sol, sua teta rete É o 5x7 Vão passando, vão passando, vão passando O que é pior, ser careca com 22 anos Vão parecer com 20 que puniu 22 anos É, é que eu explico, é Eu não entendo nem, mas posso enagrecer Cê fala de um tempo pra trás, lembra da batidinha É a época do funk, vai com a fuga, carequinha Ele quer falar de funk e vai não é sem boy Então satisfação, garoto de Niterói Acorda Esse cara é o vulcário, bagulho tá ligando Só tem que levar a calma do seu namorado É, é o Niterói, eu mando a rima é minha Rapazinha, não vai gritar, mas fica calminha Porque se é um filhão, acha que não é maladinha Tu me sacou o cara, não tira o bagulho Tranquilidade, a rima que eu faço Então eu vou chegando, batendo no compasso O MC Serginho cantou a toladinha O Bic Mike foi pra praia e ficou atoladaço E qual foi parte desse jogo? Eu não sou atoladinha, pois sou eu bola de fuga O MC Serginho cantou a rima é minha Eu não sou atoladinha, mas eu não sou atoladinha Ele é do supermercado e trouxe o cuso Eu tô com medo agora de morrer focado Jarei, não sei se rima bem, você tá improvisando Mas só que o seu nacional, essa galera toda ainda tá esperando Mas sim filé, você tá ganhando conta Essa é a verdade, e tá no bom, pela nossa irmã Vem a sua irmã, vem a sua irmã, vem a sua irmã Calma, eu tô me sentindo de honga ali por seis de meses Agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pop-13 Vem a sua irmã, vem a sua irmã Vem a sua irmã, vem a sua irmã Vem a sua irmã, vem a sua irmã E a sua irmã, vem a sua irmã Vem a sua irmã, vem a sua irmã Tem muita essa gavão, vem a minha irmã Vem o bebê lá em BH, debaixo do viragul Boa! 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 Isso é verdade, só que ele falou do mar. Minha vida é uma realeza, o que você menos esperava veio das profundezas. Eu não vou dar uma abração em Caobas, tem a realeza, eu sou Adriano Imperador. Rô, 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 rô. Rô, 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 rô. É o Adriano Imperador, na humildade, agora me diz quando que o Império acabou com a sociedade. Eu vou te explicar que eu já tô te matando, Imperador, eu sou a féria do seu Império Romano. Eu sou o Adriano Imperador, de Império, você é São José Alfredo, o Comendador. Eu não sou o Comendador, eu sou o Comendador, eu sou o Comandante, não é Alexandre Nero, eu sou o Alexandre o Grande. Rô, 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 rô. E agora nós vamos pra nossa lista dos salves aqui, porque é o seguinte, mano. Essas rimas são muito engraçadas e às vezes você sabe que batalha de rima tem momento de riso e tem momento que eles são. Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó, é pro Ellison. Muito obrigado, meu mano, satisfação, porque é nós que tá e é nós que é. Depois do Ellison, o salve vai direto aqui, ó, pro José. Então muito obrigado porque é isso, na base a gente nunca treme. E logo depois do José pra finalizar, o salve é da Milene. Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação, até a próxima e é nós.